Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês encontram as informações da memória RAM aqui do seu celular, no caso esse aqui é um Moto G7 Play pessoal, e para a gente acessar ele, a gente vai ter que ter ativado as opções de desenvolvedor, depois que você fez isso pessoal, se você tiver alguma dúvida de como ativar, tem um vídeo no canal de como ativar esse modo desenvolvedor, então com ele ativado, a gente vai vir em configurações, vamos vir em sistema, clica na lançado, opções do desenvolvedor, E aqui pessoal, logo de cara na primeira opção, vocês estão vendo ali a memória, média de 1.6 em uso do total de 1.9, então eu tenho 1.9 GB de memória RAM, ou seja, estou usando quase que 70, 75% da memória RAM no meu uso diário, Aqui eu posso definir quanto eu quero ver, se eu quero ver em 6 horas, em 12 horas, ou em 24 horas, então basicamente eu usei na média de 1.5 GB, em 1 dia, na média de 1 dia, E clicando aqui pessoal, memória usada por apps, eu vejo certinho quais aplicativos e quais funções do meu celular estão usando memória RAM, Eu gosto de definir aqui em 24 horas, porque você consegue ver certinho, eu usei, ele aqui usa nativamente esse daqui do sistema operacional e do sistema Android, ou seja, ele usa tipo 687 MB de memória RAM só para o sistema, Eu usei quase 100 MB, eu usei quase 100 MB de memória RAM, Google Play Service usou também quase 100 MB, o serviço de Google usou quase 100 MB, então aqui você verifica o que está puxando demais da sua memória RAM pessoal, Como é o caso aqui ó, é mais o sistema mesmo, então não tem muito problema, não tem um aplicativo puxando nem nada do tipo, E aqui ó pessoal, classificar por uso máximo, ó, se você clicar aqui, você pode estar vendo qual foi o valor mais alto que determinado aplicativo usou, por exemplo, O Call of Duty usou quase 1 GB inteiro de memória RAM, o Free Fire usou, nossa, minha visão está meio complicada, ele usou 607 MB, o Saber Service usou 350 MB, Então, basicamente é aqui que você encontra as opções de memória RAM, as informações, né, diferente a qualquer aplicativo que você tenha no seu celular, beleza pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo.